Aqui dentro, porque eles estão pedindo pro senhor se retirar, teve que chamar a gente aqui pra que o senhor possa sair, pra eles poderem fechar. Aqui o setor de bebida, o setor de atendimento, a área de bebida aqui, já não tá funcionando mais. Então, senhor, eu pego a gente pra o senhor. Mas já fechou, senhor. Mas vamos tirar o senhor daí. Entendeu? Porque eles aqui fechou o estabelecimento. Não tem mais nada pra fazer hoje. Senhor, tem muita coisa pra fazer, o senhor tá me pedindo de fazer, senhor. Senhor, senhor, ó, eu vou falar mais uma vez do senhor. Eu peço que o senhor reflita, porque a partir do momento que eu der voz de prisão do senhor, o senhor varou pro bem ou pro mal. Nós vamos do jeito que você quiser. Então tá bom. Então tá jóia. Eu quero só que você esteja aí dentro da sua razão. Com certeza, estou dentro da minha razão, senhor. Pode fazer merda aí. Tá certo, tá certo. É uma merda. Se você acha que é melhor, pode ir. Tá certo. Eu estou dentro do estabelecimento comercial. Estabelecimento já está fechado, senhor. Fechado? Eu estou aqui dentro, então me tira daqui. Senhor. Por que ele está fechado? Se estivesse fechado, eu não ia entrar. O dono do estabelecimento aqui, o pessoal já falou que está fechado. Pulei, pulei aí, ó. Então, o senhor pulou. O senhor violou o local. Pulei, rompei. Dá pra perto isso aqui, ó. Fazer esse merda aí, ó. Está fechado aqui, ó. Está fechado ali. Aqui, está fechado aqui, ó. Aqui, está fechado aqui, ó. Está louco, né? Porra aí. E juntamente, duas horas da manhã, a gente coloca a grávida ali, juntamente, para ninguém entrar pela grávida ali, tá? Certo. A gente coloca ali, ele evadiu o lugar, e eu falei para ele que não podia. E ele invadiu esse estabelecimento? Ele que evadiu, ele falou quem era eu para fazer isso, pegou as vacinas, começou a abrir, chamei os meninos, falamos a mesma história para ele. Ele falou que ninguém tirou ele daqui. Aí eu falei, vou chamar a polícia. Aí ele falou a carvalidade da polícia. Aí ele se manteve aí dentro. Você vai filmar para mim, que eu vou dar a voz para vocês aí. O senhor levanta, vai embora. O pago que leva, vai embora. Pujar de dedo, senhor Pela última vez Senhor, puja de dedo Deixa o barco Senhor, eu vou dar voz de pijão ao senhor Pujar de dedinho Nessa, o senhor vai ser preso Tá entendendo? Senhor, o senhor tá preso, tá? Não vai pro bem ou não, tá? Para aí, para aí Para Não, não Não Não, não Não, não Não, não Não Ah, que eu não me lembro. Eu não sei nem. Desculpa. Mó. Mó. Aqui. Não faz isso. Não, joga. Eu falei pra você. Eu não sei nada. Vai, vai. Eu não fiz nada por ninguém. Eu não fiz nada, joga. Traz o braço. Traz o braço. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Não. Ei, não se esquece de clicar em gostei. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais.